Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você costuma estudar a Bíblia? Quais as maneiras que você usa para se aprofundar e mergulhar na Palavra de Deus? Você faz o seu estudo na sua Bíblia? Você tem algum jeitinho diferente? No vídeo de hoje eu quero te mostrar maneiras criativas de implementar o teu estudo da Bíblia e eu espero muito que você goste. Vamos juntas! Olá, amadas! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas maneiras criativas para você estar estudando a sua Bíblia, para que o seu momento de estudo fique ainda mais intencional, para que você se volte mais para a Palavra. É interessante que é comprovado que quando nós fazemos estudos de forma criativa, nós conseguimos assimilar melhor aquilo que estamos estudando. Então eu reuni algumas maneiras que eu uso e espero que possa ajudar e inspirar você também. A primeira delas eu começo com essa Bíblia aqui, que é a minha Bíblia com espaço para anotações. Então eu estudo nessa Bíblia aqui fazendo anotações. Então eu quero mostrar para você que tem algumas maneiras diferentes que eu faço anotações. Essa aqui é a maneira mais simples, que eu simplesmente pego o texto bíblico que eu estou estudando e vou fazendo anotações à medida que eu estudo o texto. Essa é uma das maneiras que eu gosto de estar estudando a palavra. Então eu separo o texto e vou aplicando ali aquele método que eu escolhi, que pode ser o método Word, Sword, Apple, todos que eu já ensinei para vocês aqui. Então eu vou fazendo essas anotações. Em algumas situações eu também uso essas notas adesivas que eu gosto de colar, mas no mais é realmente fazendo as anotações na lateral da Bíblia. Eu pego o texto que eu vou estudar e vou respondendo perguntas, vou anotando coisas que eu descubro e essa é uma das maneiras que eu faço. Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é colar essas notas, que não são notas adesivas, são pedacinhos de papel que eu corto e colo com cola bastão. Eu estava fazendo um estudo de provérbios, então à medida que eu fui fazendo o estudo, é como se o espaço não fosse suficiente para mim e eu fui anotando essas coisinhas adicionais. Aqui eu deixei mais bonitinho, eu fiz um bolsinho, eu colei esse bolsinho usando fita transparente e aqui eu coloquei uma anotação. Como a página já estava bem cheia, eu coloquei a anotação aqui. Tem também mais uma nota que eu coloquei aqui e assim eu vou construindo o meu estudo do livro de provérbios. Aqui tem uma anotação maior. Então, nessa bíblia eu costumo fazer esse estudo assim, de maior registro, digamos assim, notas e escritas no espaço ao lado da bíblia. Claro que não poderia deixar de mencionar para você o nosso código de cores da bíblia, que é como eu estudo também, eu uso sempre, você sabe, eu falo sempre dele para você, ele ajuda bastante. Se você ainda não tem essa tabela, fica aqui no box de informações para você baixar. Então, ela traz algumas características e cores que me ajudam a olhar a palavra e saber do que se trata. Por exemplo, todas as vezes que eu vejo a bíblia marcada nesse tom de amarelo, eu sei que se trata de uma sabedoria em instrução. Todas as vezes que eu vejo marcado nessa cor, eu já sei que é algo para mulheres ou relacionado ao uso das palavras e assim sucessivamente. Oração, ação de graça, então isso também me facilita visualmente na hora que eu estou estudando a palavra. Esse método aqui é o que eu uso com vocês, que é o mapa mental. Nós sempre estudamos aqui, tem uma playlist aqui no canal, Estude a Bíblia Comigo, onde eu faço, além de outros métodos, esse método de mapa mental que eu gosto bastante e eu fixei aqui na minha bíblia. Então, eu comecei fazendo o estudo de Romanos aqui e completei ele com essa anotação aqui. Só que depois eu comprei aquele caderno de desenho que vocês sabem que eu uso com vocês aqui e estou fazendo os mapas mentais por lá. Então, aqui eu já tenho essas maneiras de estudar a bíblia. Mas aí você fala, ok, Suzy, eu não tenho uma bíblia com espaço para anotações. Como que eu vou fazer para estudar a minha bíblia? Eu comecei estudando a bíblia e fazendo anotações nessa bíblia aqui, que é a bíblia, o desafio de toda mulher. E ela não tem espaço. Então, o que eu faço? Colo notas com as descobertas que eu estou fazendo. Eu vou marcando a bíblia dessa forma. Também faço algumas pequenas anotações nesse espaçozinho. Essa bíblia, ela tem esse espaço aqui, mas como você vê, não é um espaço grande o suficiente. Mas isso nunca me impediu de estudar a minha bíblia fixando essas notas para acrescentar mais do que eu estou estudando. Inclusive, tem um estudo aqui que eu fiz, que tem bastante anotação, que é esse aqui. Então, olha só, além de colar esses papéis com notas adicionais, eu vou usando o espaço da própria bíblia para escrever. Então, é algo que você também pode fazer. Você não precisa ter uma bíblia dessa aqui com espaço para anotação para você estudar. Você usa a sua própria bíblia e coloca essas notas adicionais. Inclusive, você pode colocar até uma folha grande, como eu fiz aqui quando eu te mostrei o mapa mental, fixar aqui na sua bíblia e você vai ter espaço para estar fazendo as suas anotações. Então, a segunda forma de você estar estudando a bíblia de forma criativa é fazendo o uso dessas notas aqui. Então, você vai fixando notas e também fazendo algumas anotações que você pode colocar na lateral da sua bíblia. A próxima maneira que eu gosto bastante também é Bible Journal. Então, nessa aqui eu uso só para Bible Journal. Ela também é uma bíblia com espaço para anotações, mas eu não quis fazer registro com anotações nela. Eu deixei para fazer Bible Journal. Você fala como o Bible Journal é uma forma de estudar a bíblia. É só você ter em mente que você não está apenas marcando um versículo, ilustrando, decorando. Antes disso, você fez um estudo, você mergulhou no que a palavra estava dizendo, você destaca palavras importantes para você. Então, é assim que eu faço o meu estudo através do Bible Journal. Então, eu leio o texto, esse texto me salta os olhos e eu crio uma ilustração aqui para destacar o que eu aprendi. É assim que eu vou fazendo o meu estudo. Observe que aqui também, além de colocar o versículo, como eu fiz aqui, aqui eu copiei o versículo, aqui eu já coloquei algo que o Senhor falou ao meu coração, de acordo com o versículo que eu queria estudar. Então, você pode colocar pequenas notas que não necessariamente sejam uma réplica do versículo, mas algo que você queira memorizar acerca do que você está estudando. Aqui no canal eu já ensinei para vocês algumas maneiras de fazer Bible Journal, como através da aquarela e tem outras formas de você estar fazendo. Inclusive, se você não é boa de desenho, como é o meu caso, você pode imprimir desenhos da internet, e colorir e fixar na sua Bíblia. Então, olha só, eu colei essa folha aqui no livro de Esther, porque é um texto de Esther 4,14, e eu fiz colorir a ilustração. Esse aqui que fica no livro de Ruth. Então, o Bible Journal também é uma forma criativa de você estar estudando a palavra de Deus. Você pode usar adesivos, você pode usar papel para decopagem, você pode usar aquarela, enfim. O Bible Journal, ele desperta muito esse teu lado criativo para que você decore sua Bíblia enquanto você estuda a palavra. E, por último, essa foi a forma que eu comecei a fazer o meu estudo, que foi com essa Bíblia aqui. Ela já é bem velhinha, mas eu andei com essa Bíblia por muito tempo, que é a forma de legenda. Eu gosto muito dessa forma de legenda. Eu acho que eu vou ter que dar um zoom aqui para você ver. Eu gosto bastante dessa forma de legenda, porque também é uma forma criativa de você, enquanto lê a palavra, fazer marcações que já não existe tanto lápis de colorir, notas adicionais. Então, eu criei legendas, por exemplo. Isso aqui, para mim, é uma nota de dinheiro, né? Representa dinheiro. Eu sei que meus desenhos não são muito bonitos, mas eu consigo identificar. Então, toda vez que eu leio uma passagem referente a dinheiro, finanças, eu marco ao lado com essa cédula. Quando é uma palavra referente ao uso da língua, como a gente usa as nossas palavras, eu desenho uma boquinha. Quando é uma palavra referente a mulher, eu coloco a letra M. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho o F de família, eu tenho esse bonequinho aqui, que é quando está relacionado à criança, educação de criança. Então, aqui tem uma palavra que é direcionada à família e à mulher. Mais uma vez aqui, palavras relacionadas ao uso dos lábios. Então, assim, eu fui fazendo toda a legenda na minha Bíblia para que eu pudesse identificar de forma mais rápida, digamos assim, um versículo sobre aquele assunto. Inclusive, quando estamos no Novo Testamento e falamos do Espírito Santo, eu costumo desenhar uma pomba que não parece muito uma pomba para vocês, eu acredito que não, mas para mim eu sempre identifico as questões do Espírito Santo dessa forma. Tem também aliança que eu uso quando o assunto é casamento. eu gosto de colocar uma aliança. Olha só. Então, aqui, logo em Gênesis, quando o Senhor cria o homem e a mulher, eu coloquei a aliança porque me desperta a questão do casamento. Então, assim, eu fui criando as legendas para a minha Bíblia de forma que eu pudesse encontrar um versículo facilmente e reconhecer sobre o que ele fala. tem também essa Bíblia aqui que é a Bíblia, inclusive, que eu uso atualmente para levar à igreja, eu gosto muito da versão NVT e nessa Bíblia aqui não tem bem um critério, digamos assim. A primeira coisa que eu fiz foi todas as vezes que eu visse uma menção de Deus falando, eu iria sublinhar com lápis de cor azul. Então, todas essas marcações que você vê aqui são palavras que Deus disse aqui em Gênesis você vai ver essa questão. Veja que eu também faço algumas anotações, que eu circulo, que eu sublinho, mas então todas as vezes que você vê a minha Bíblia essa particularmente marcada de azul são as vezes que o Senhor fala, tá? Então, eu fui fazendo essa marcação. Já no Novo Testamento todas as vezes que eu achei a palavra Jesus ou Cristo eu marquei com esse rosa. Então, tudo isso que você está vendo pintadinho aqui de rosa é porque tem o nome Jesus escrito. Então, eu usei isso no Novo Testamento e eu fui marcando. Inclusive, também, para Espírito Santo eu coloquei a cor amarela, esse aqui assim, que eu não sei como que fala, esse amarelo neon, digamos assim. Então, aqui no livro de Atos, todas as vezes que tem uma menção ao Espírito Santo eu usei esse amarelo neon para estar marcando. Então, são maneiras que eu utilizo para estar estudando a Bíblia. Quando eu estou fazendo o meu devocional que eu não tenho tempo de fazer anotações mais profundas, eu simplesmente vou fazendo essas marcações que me ajudam a reconhecer o texto, a identificar, a deixar a Bíblia mais com a minha personalidade, com a minha cara. Ou seja, a minha Bíblia tem muito de mim. Eu estou fazendo a minha leitura bíblica esse ano, nessa Bíblia inclusive eu mostrei para vocês que eu comprei esse tecido aqui para encapar. Se você não viu o vídeo de comprinhas de papelaria eu vou deixar marcado no card para você ver que foi onde eu comprei esse tecido adesivo. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre essas abas aqui. Elas estão disponíveis no blog. Se você quiser colocar abas na sua Bíblia eu vou deixar o link aqui é só você entrar no blog baixar, recortar e colocar na sua Bíblia e outra coisa que eu fiz nessa aqui enquanto fazia minha leitura principalmente no livro de crônicas foi fazer meio que essa marcação na questão da genealogia para que eu não me perdesse. Então observe nós temos várias maneiras de estar estudando a Bíblia de forma criativa. Você pode ter um caderno à parte onde você faz os seus estudos suas anotações você pode usar a própria Bíblia você pode usar Bible Journal e lápis de colorir entre tantas outras ferramentas. o que eu quero deixar para você nesse vídeo é dedique-se ao estudo da palavra o que nós temos de mais precioso se encontra nesse livro e mais uma vez o reforço para você não precisa ter uma Bíblia para cada coisa pega a sua Bíblia faz na sua Bíblia do seu jeitinho torna a sua Bíblia pessoal para você e você vai ver que tesouro você está construindo não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar em suas redes sociais estamos seguindo para a nossa meta de 50 mil mulheres segundo o coração de Deus e eu conto com você que a paz do Senhor esteja no seu coração fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo no nosso próximo vídeo